Nina Secrets, juntamente com a Eudora, lança três cores lindas de batons com acabamento cremoso, a embalagem parece muito uma lapiseira e a bala tem formato de coração. Gente, muita cara da Nina, né? Muito gracinha e o efeito que fica nos lábios, maravilhoso. É isso que eu vou te falar aqui no vídeo hoje. Vou te mostrar essas cores, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, qualidade do batom, opinião geralzona aqui de lançamento, novidade Eudora, cola comigo aqui no canal. Lembrando que se você ficou tão animada assim quanto eu com esse lançamento de Nina Secrets, juntamente com a Eudora, eu amo o produto Eudora, porque ele sempre tem um tratamento ali, né? E esse batom aqui promete deixar um acabamento lindo, é um batom stick que vai deixar aquele efeito cremoso, mas sem ficar pegajoso, como se fosse um gloss. Então assim, realmente fiquei super curiosa. Ficou curiosa também? Então deixa seu like aí, tá bom? Compartilha o conteúdo se você gostar pra mais pessoas conhecerem também o meu canal e as dicas que eu trago aqui. Três cores foram lançadas, que é o Pink Azalea, o Malva Lírio e o Vermelho Tulipa. Das três cores, eu comprei duas. Comprei o Malva e comprei o Vermelho. São cores lindas que eu amo, são super usáveis, assim, pro meu tom de pele, pras maquiagens que eu faço. Nessa data que eu tô postando o vídeo hoje, os batons da Nina estão custando R$39,99 cada e estão com 20% de desconto lá no site da Eudora, tá? Então corre se você gostou, dá uma olhadinha lá, porque o preço tá bem legal. Você também consegue comprar o trio por um preço um pouquinho mais em conta. E olha essa embalagem, gente, que linda, né? Muito criativa, tem o formato de lapiseira. Aqui do lado de fora até lembrou bem o marca-texto, mas a forma de você ativar pra sair o batom é sim como uma lapiseira. As cores que eu peguei foi o Vermelho Tulipa, que é esse aqui, ó, e o Malva Lírio. As duas cores são lindas, foram as cores que mais me chamou atenção, que mais me agradou. Outro detalhe é essa bala em formato de coração, que é muito gracinha. E pra você ativar aqui, pra ela subir, você tem que apertar, ó, como se fosse uma lapiseira. Olha que interessante. E você vai dando vários cliques até sair a quantidade que você precisa. E com isso, o batom vai subindo. Ele sobe bem devagarzinho mesmo, tá? Então, você tem que dar vários cliques até ele começar a aparecer, ó. Uma coisa que eu percebi é que você não consegue fazer voltar. Então, por exemplo, se você apertou demais, saiu muita quantidade de batom, ele vai ficar pra cima aqui e depois ele não volta de novo, tá bom? Primeira cor que eu vou passar é o Vermelho Tulipa. É uma cor linda, bem vibrante. E eu fiquei, gente, encantada com a textura, tá? Desse batom. Na hora que você tá passando, ele desliza. Ele é tão macio. Uma sensação, assim, de conforto. Bem gostoso. E ele é bem cremosinho. Então, tem que tomar cuidado pra passar. A promessa é que a bala vai te ajudar, porque ela tem esse formato aí, mais fininho de coração. Eu percebi que ajuda um pouquinho, sim. Mas na medida que ela vai derretendo, que você vai passando aqui no lábio, a parte de baixo acaba borrando um pouquinho. Então, passa com bastante cuidado, porque é cremosinho a textura dele. Então, passa com bastante cuidado, porque ela vai derretendo a textura dele. Próxima cor que eu vou passar é o Malva Lírio. Essa cor é maravilhosa. Inclusive, o tom Malva, desse tomzinho aqui, ó, mais queimado. Ele não é tão aberto. É uma corzinha mais fechada. Fica lindo pros três tons de pele. Eu já subi aqui o meu batom, ó. E eu vou aplicando. Gente, olha como ele desliza fácil. Ele tem uma cobertura. Só de você encostar, ele já sai a quantidade de produtos. Você não precisa ficar pressionando, passando várias camadas. Essa cor aqui, que é mais clara do que o vermelho, é até mais fácil ainda. Porque o vermelho, você tem que tomar mais cuidado, por ter mais pigmento ali. E acontece de borrar. Esse aqui tem um tomzinho mais claro. Nossa, eu gostei demais, tá? Essa cor aqui, realmente maravilhosa. As duas cores são bonitas. Mas esse aqui ganhou meu coração. Apaixonada nesse Malva Lírio. Eu vou aproximar e vou te mostrar o brilho que ele fica. Que é o que traz esse efeito, né, de gloss, batom gloss. Que é a proposta dele. Olha que lindo. Esse brilho que ele deixa aqui nos lábios, gente. Dá, assim, uma sensação de boca um pouquinho maior. Que também é a proposta. De boca hidratada, sabe? Cuidada. E eu acabei de passar ele. Por isso, eu imagino que quanto mais horas você ficar com ele nos lábios, mais a sensação de conforto e de cuidado e hidratação nos lábios. Depois de te mostrar essas cores lindas, eu gostei muito nos lábios. Uma sensação tão gostosa. E um efeito lindo. Eu gostei demais desse efeito meio batom, meio gloss. Que principalmente não fica pegajoso e que tem ótima cobertura. Agora eu quero te falar aqui os benefícios. Eu até fiz uma colinha aqui, ó. Porque são tantos benefícios que eu posso acabar esquecendo de um. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Ele contém óleo de rosas e vitaminas. Ele tem efeito antioxidante. Auxilia na formação de colágeno. Olha que bacana. Eu ainda não tinha usado um batom que tivesse uma produção de colágeno ali pros lábios, né? Isso ajuda muito no rejuvenescimento labial e tira aqueles vinquinhos. Gostei demais. A cor é intensa já na primeira aplicação. O acabamento é cremoso, sem deixar grudento. Mostrei pra vocês que realmente cumpriu essa promessa. E ainda deixa os lábios volumosos. Olha só. Quantos benefícios. Quantas coisas legais. Gostei demais desse lançamento. Dessa novidade Eudora. Me diz o que você achou. Ficou interessada também? Me conta aqui qual dessas duas cores você mais gostou. Lembrando que além dessas duas, ainda tem mais uma opção. Então dá uma olhadinha lá no site pra vocês terem uma noção das cores. Gostou desse conteúdo? Deixa seu like aí, ó. Aquele like amigo que ajuda muito no engajamento aqui. E anima demais essa pessoa a sempre estar gravando e trazendo conteúdos novos aqui pra vocês. Compartilha se você gostar. Se inscreva no canal. É nova por aqui. Saiba que eu sempre trago pra vocês aqui resenhas sobre o universo dos batons. Falo sobre lançamentos, pré-lançamentos, novidade, top de batons. E como combinar cada batom com seu tom de pele. Fica aqui. Cola comigo que tem muita informação. Beijos. Fiquem com Deus. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau.